Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Eu sou o professor Jeff, seu professor de língua portuguesa. E hoje estou aqui para te ajudar a resolver a nossa atividade sobre pontuação e substantivos. Você pode baixar essa atividade aqui no link da descrição do vídeo. Em que consiste a nossa atividade? Sobre o que é a nossa atividade? Primeiro, você deve reler uma história em quadrinhos da Magali, um trecho dessa história em quadrinhos da Magali. E depois, responder as duas perguntas. Pergunta número 1. Avalie a seguinte fala da Magali. Dudu, quer me dizer o que foi que fez? Por que a fala está marcada com esses sinais de pontuação? E depois, pergunta 2. Anote todos os substantivos deste trecho. Depois, classifique-os como comuns ou próprios e também como simples ou compostos. Duas questões. A primeira delas, então, fala sobre pontuação. Você deve reler esse trecho, prestando atenção nos sinais de pontuação. Dudu, exclamação. Por que nós temos aqui uma exclamação? Porque a Magali está chamando a atenção do Dudu, tá certo? Afinal, o Dudu havia tacado comida em seu rosto. E depois, quer me dizer o que foi que fez? Ela está perguntando, indagando ao Dudu o que foi que ele fez. Por isso, a interrogação. Mas perceba, pela expressão nos olhos da Magali, que ela está com raiva do comportamento do Dudu. Ela está indignada. Qual foi a estratégia do autor? O autor colocou um ponto de exclamação no final da frase. Então, me acompanhe aqui na resposta. O primeiro ponto de exclamação, Dudu, é para chamar a atenção do Dudu. Já o segundo sinal de pontuação, já o ponto de interrogação, seguido por um outro ponto de exclamação, mostra a indignação do Magali. Essa é uma estratégia que, às vezes, nós encontramos no texto. Dois pontos juntos, nesse caso. O ponto de interrogação, indicando a pergunta. E o ponto de exclamação, indicando a indignação. Você pode combinar os sentidos dos dois sinais de pontuação, que é o que acontece nesse quadrinho. De forma muito inteligente aí, como o autor nos apresenta a indignação da personagem. Por isso, os dois sinais de pontuação. Essa é a resposta para a nossa primeira pergunta. Já a segunda pergunta é sobre substantivos. Então, me acompanha e anota aí todos os substantivos desse trecho. Começando ali, logo, no primeiro quadrinho, com a palavra aviãozinho. Olha o aviãozinho. O aviãozinho é um substantivo, não é verdade? Que outros substantivos nós temos nessa história? Dudu. Porta. Ah, aeroporto. Depois, lá no quarto quadrinho, novamente, Dudu. E no último quadrinho, nave. Depois, míssil e ervilha. Perceba que essa é uma palavra com hífen, que foi criada ali pelo personagem. E, por fim, a última palavra, o último substantivo que você deve anotar é delícia. Esses são os substantivos, então, que respondem à pergunta número dois. Agora, nós temos que classificar cada um desses substantivos, definindo, né, se são comuns ou próprios, se são simples ou compostos. Lembrando, substantivo comum, aquele que não se refere a ninguém específico, aquele que é comum a várias pessoas, como é o caso de aviãozinho. Já o substantivo próprio é o nome próprio, como é o caso do Dudu. Substantivos simples são esses formados por uma palavra só. Aviãozinho, Dudu, porta, aeroporto, nave. Já o substantivo composto é aquele formado por duas palavras. Então, assim, gente, ficaria a nossa resposta. Eu peço que você, por favor, preste especial atenção em duas palavras. Dudu, porque é um nome próprio. E também eu peço que você preste atenção na palavra criada ali na história de quadrinhos, que é a palavra míssil e ervilha. Perceba que tem um hífen ali no meio. Se nós temos duas palavras, se nós temos hífen, esse é um substantivo composto. Tá certo? Muito obrigado por sua atenção. Espero que a nossa aula, que a nossa atividade tenha ficado muito clara. Se for preciso, volte o vídeo, pause. Se você gostou, compartilhe aí com seus amigos, curta o vídeo, claro. E nós nos vemos no nosso próximo encontro, na nossa próxima aula. Muito obrigado.